E aí pessoal, tudo tranquilo? Então, hoje a gente vai começar a apresentar aqui no canal todos os tópicos do curso PHP Cli, que faz parte daquele nosso projeto, que é o Programar Liberta, e como vocês sabem, tem o objetivo de levar gratuitamente a quem quer e precisa mais uma oportunidade de aprender a programar. Mas é muito importante que você saiba desde já que quando a gente diz que Programar Liberta, que é o nome do nosso projeto, a gente não está dizendo que Programar é para todo mundo. Eu não quero criar essa esperança, essa ilusão para vocês. Programar exige dedicação, dá muito trabalho, dá muita dor de cabeça, é um trabalho muito mental, que exige raciocínio. E é uma área que você tem sempre que pesquisar muito, porque não tem como você saber de tudo. E mesmo você se esforçando, tanto assim, você vai ficar sempre com aquela impressão de que não sabe nada. Então, pode ser muito ingrata essa área, nesse sentido de você aprender. Mas eu digo para vocês que vale muito a pena, porque realmente Programar Liberta, porque você aí vai poder conversar, vai entender como o software funciona, sabe mesmo que você não seja um programador, você vai entender com os vários cursos que a gente faz aqui, você pode, no mínimo, melhorar uma forma de trabalhar aí no seu sistema, no seu computador. E você, com isso, tem a liberdade de fazer da sua computação o que você quer, e não ficar à mercê daquilo que é oferecido para você. Eu acho que o grande ganho desse trabalho do Programar Liberta não está exatamente em formar profissionais de programação, até porque todo o nosso trabalho é um trabalho de base, um trabalho que a gente tenta oferecer aqueles conhecimentos ou o caminho das pedras, vamos dizer assim, a gente oferece o caminho das pedras para quem quer se tornar o programador. Mas também a gente não quer formar aqui programadores profissionais do dia para a noite, e nem está dizendo que a pessoa não precisa fazer uma escola, uma faculdade, se tiver oportunidade, mas também, se não tiver, a partir daqui desses nossos vídeos, você pode saber, pelo menos, como eu disse, o caminho das pedras, né? E com isso, você saber o que procurar, o que pesquisar, como pesquisar para poder se desenvolver nessa área. Você vai ter essa oportunidade a partir disso. É a nossa intenção, é isso que a gente faz aqui. É até por isso que eu também não gosto de dizer que aqui a gente está ensinando nada. Eu gosto de dizer que a gente está dando oportunidades ou, no máximo, que aqui a gente está aprendendo junto, porque até para fazer esse material aqui para vocês, eu tenho que pesquisar para caramba. Eu acabo descobrindo que eu não sei a nada e eu tenho que correr atrás mesmo, porque a proposta de compartilhar o que a gente descobre, ela é uma cobrança muito grande para mim. Eu sinto isso como uma cobrança, mas uma cobrança positiva, no sentido de que é de me impulsionar a fazer cada vez mais esse trabalho, cada vez me dedicar mais a isso. Para vocês entenderem um pouquinho melhor como é que funciona o projeto Programar Liberta, aqui a gente oferece os cursos pagos com essa proposta. O pessoal que faz a inscrição vai pagar um valorzinho simbólico e esse valor simbólico serve para financiar esse trabalho gratuito que a gente está mostrando aqui. A gente já fez isso com o Shell, com o Bash, agora a gente está no além do Bash, já começaram a sair os vídeos aqui no canal. Tem um curso ainda rolando, que é o da linguagem C, dos fundamentos da linguagem C, que assim que terminar também, a gente vai começar a publicar o material gratuito aqui. E o curso de PHP, ele terminou recentemente, para mim, que estou gravando esse vídeo agora, em julho, mas ele terminou recentemente e a gente já começou, a partir de hoje, a divulgar esse conteúdo. Então, é assim que funciona. Então, se vocês estão tendo esse material gratuito, não é a mim que vocês têm que agradecer, não. É esse pessoal que está fazendo a inscrição, os apoiadores do canal, que usam uma das formas de apoio financeiro que tem aí na descrição do vídeo, é que estão possibilitando que essas coisas aconteçam. No momento, eles são poucos, mas eles são colaboradores e apoiadores valorosos. São pessoas de um coração muito bom e a gente tem que ficar muito grato a eles. Enfim, aqui a gente vai começar a falar sobre PHP-Cli, e a nossa proposta é, a partir de agora, trabalhar um pouco diferente do curso lá do PESH, que a gente dava uma aula inteira, de uma hora, uma hora e pouco. E isso é legal, porque mantém a unidade, a sequência das coisas, mas eu estou fazendo uma experiência nova, onde eu estou dividindo os tópicos em pequenos vídeos. Por exemplo, você quer pesquisar sobre uma determinada característica da linguagem, então você vai direto àquele tópico, enfim, pela busca, você acaba achando aquele assunto pela busca do YouTube, pela busca do Google, então isso facilita um pouco. Mas, apesar disso, eu vou pedir para vocês que se vocês estiverem só pesquisando uma coisa, tudo bem, beleza, vocês vão ao tópico, vocês vão entender, mas aqui a gente trabalha com o método, que a gente não está simplesmente jogando os assuntos e mostrando, ó, é assim que faz e tal, o que não faz, até porque não é assim que esse curso funciona, né, esses nossos cursos nunca são do tipo, ó, faz isso, faz isso que está resolvido. A gente tenta se aprofundar um pouquinho mais, mesmo com vídeos curtos. E o que acontece é que, se você quer aprender, eu sugiro que você comece desse primeiro vídeo e vá até o último com paciência, né, observando o que está sendo mostrado e tentando juntar com as outras coisas que já foram apresentadas aqui no curso, né, porque assim você vai conseguir se beneficiar melhor do método. Qual é a ideia desse método? O meu método não é, como eu já falei, não tem o objetivo de transformar você num programador do dia para a noite, isso é impossível e quem oferece isso para você está mentindo. Mas aqui eu quero que você pelo menos entenda como pesquisar, como que as coisas se interligam, e a partir daí você vai pegar um livro de PHP ou de Bash ou de Shell e você vai começar a entender aqueles termos, você vai ter um problema aí no seu dia a dia tentando programar numa dessas linguagens, você vai chegar no seu buscador favorito e você vai saber o que você vai digitar. Porque quando a gente fala de conceitos básicos, de fundamentos de uma linguagem, esse é o tipo de conteúdo que a gente pretende oferecer, tá certo? Não como você vai resolver tudo do dia para a noite, como você vai fazer o seu trabalho todo do dia para a noite. Então tá, gente, eu acho que esse recado aqui já é o suficiente e a gente já pode entrar no assunto, né? Vamos falar de PHP CLI. Mas que diabos é esse tal de PHP CLI? Basicamente, é o mesmo PHP, só que voltado para a linha de comando. CLI ou CLI, né? Significa Command Line Interface, ou seja, interface de linha de comando, que é aqui, esse terminal que a gente está vendo aqui aberto. Linha de comando é isso. Então, o PHP CLI é o mesmo PHP utilizado para fazer sites dinâmicos, para exibir conteúdos de páginas da web de uma forma programática. Só que, em vez da gente mandar isso para um navegador, como esse aqui, o Firefox, né? Para que o conteúdo aqui seja gerado automaticamente, a gente vai mandar as saídas dos nossos programas aqui para o terminal. Ou então, vai entrar com informações para ele processar, que a gente chama de parâmetros, né? Ou então, entrada de dados, em vez de ser aqui pela barra de endereço do navegador, ou através de um formulário aqui também na página que você manda, você preenche alguma coisa, aperta lá o enviar, né? Em vez de fazer isso, toda essa interação entre o usuário e o programa é feita diretamente no terminal. Então, isso aqui é o PHP CLI. Mas por que eu tenho que aprender esse tal de PHP CLI? Afinal de contas, isso aí não vai me ajudar a criar sites dinâmicos com PHP, que é onde o pessoal aplica essa linguagem, ganha dinheiro fazendo isso. Então, aí eu digo para você o seguinte, se você quer aprender o PHP, o PHP CLI é uma das melhores formas, porque você vai ver como a linguagem funciona diretamente, sem depender de ficar escrevendo uma página na web, carregando o servidor. Inclusive isso, né? Porque para rodar, para experimentar o PHP, para fazer projetos no PHP, você depende eventualmente de um servidor. Nem que seja o servidorzinho interno do próprio PHP, porque o PHP é uma linguagem que roda no servidor. O que é o servidor? Por exemplo, você está lá digitando um endereço aqui na barra de endereços do seu navegador. O que acontece é que esse endereço, ele vai ser mandado para o lugar onde os sites são hospedados. Vamos dizer assim, e quando a gente fala hospedados, é uma máquina que está rodando um software especial, que se comunica com outras máquinas via internet, tá? Então, é isso que acontece quando você está visitando sites. Tem lá um servidor. Por que é servidor? Porque ele serve páginas de internet. Então, daí vem o nome de servidor. No caso aqui, né? Estou falando no contexto da web. Ele é servidor porque ele serve páginas. E esse software, ele trabalha com outros softwares, com algumas linguagens, inclusive, que são interpretadas e que mandam para ele o que ele tem que exibir. Então, o PHP, ele é uma dessas linguagens, tá? Então, você precisa de uma estrutura um pouco mais complicada para começar a estudar essa parte da web. E você acaba se distraindo da linguagem em si. Você acaba procurando sempre aquela solução pronta que você vai copiar e colar lá no Stack Overflow, ou um fórum qualquer, etc. Como faz isso? Aí você vai lá e copia e cola, copia e cola, e acaba... Você não entende nem o que você acabou de fazer. Aqui não. Aqui, na linha de comando, você vai se concentrar na linguagem. Você vai se concentrar nos dados que são mandados para o seu programa e o que o seu programa tem que fazer com esses dados e, eventualmente, o que ele vai devolver para a saída na linha de comando. Então, é uma experiência que só pode ajudar você. Ela não vai desviar você do seu objetivo, se for esse, de trabalhar com a web. Mas, ele vai dar uma base muito mais sólida, muito mais forte para você. E isso é uma coisa que eu acredito muito, tá? Tem gente que vai discordar de mim, mas isso é normal, tá? Eu gosto muito dessa possibilidade. de a gente interagir diretamente com a linguagem, fazer com que ela apresente os resultados que a gente espera numa tela, porque se você consegue fazer isso aqui no terminal, para fazer num site dinâmico ou na web, vai ser um pulo. Você só vai ter que aprender outra coisa que não é PHP, que é o quê? É o HTML, vai ter que aprender o CSS, porque o PHP, em termos de... o que ele manda para a sua página dinâmica, não é nada mais, nada menos do que texto. Exatamente o que você vai ver aqui na linha de comando. Todo o resto, que não é o PHP, é justamente a linguagem de marcação HTML, a decoração, com os estilos CSS, imagens e outras coisas que não tem nada a ver diretamente com o PHP, tá certo? O PHP só oferece texto, tanto é que o nome PHP vem de processador de hipertexto, P de processo, H de hipertexto. O hipertexto é exatamente isso, texto dinâmico, e o primeiro P é só para fazer esse acrônimo, eu acho que é assim que chama, PHP é PHP Hipertexto Processo, então é essa a ideia, tá certo? Bom, mas você não vai começar a fazer o uso do PHP aqui para estudar e tudo mais, se você não instalar o PHP na sua máquina. Infelizmente, a gente precisa fazer a instalação do PHP e como o nosso foco aqui é Linux ou sistemas operacionais livres, a gente normalmente vai ter isso através de um repositório no sistema que a gente estiver utilizando. No meu caso, eu estou usando aqui o Debian e para usar no Debian, eu tive que instalar o pacote php.cl Então aqui, você já sabe como é esse comando no Debian, sudo apt install php.cl tá certo? Basta esse, você não precisa instalar todo o servidor web e essa é uma das vantagens, basta você instalar o php.cl E alguns módulos, como assim módulo? Bom, o php, ele é uma linguagem, o núcleo dela, vamos dizer assim, o corpo principal dela, traz um monte de recursos, mas algumas coisas específicas, como por exemplo, como a gente vai trabalhar com caracteres de multibyte, como assim multibyte? São esses caracteres aqui que tem acentuação, são os caracteres unicode, como a gente vai trabalhar com esse tipo de caractere, como a gente vai usar protocolos de comunicação via web também, eu sempre sugiro que a gente instale alguns outros módulos, e esses módulos que a gente sugere, no mínimo, no mínimo, seria o php.mb.string, o php.curl, php, se eu não me engano, é isso, é gd, então olha só, mb.string, para trabalhar com strings multibyte, o que é string? São textos, depois a gente vai entrar no detalhe do que é string, mais mb de multibyte, que são esses caracteres aqui acentuados, nativamente, o php não trabalha com isso, então a gente vai precisar desse módulo. Outro módulo interessante, como eu falei, para trabalhar com protocolos de rede, é o cURL, também é usado, o cURL também é muito usado aqui na linha de comando, no shell do linux, etc. A biblioteca gd, ou módulo gd, para a gente trabalhar com imagens, é muito interessante, também, e aí você tem outros que são interessantes, mas não tem tanto uso, como por exemplo, o PHP zip, o PHP zip, por exemplo, eu não uso muito, não tenho esse hábito de usar, mas ele é necessário para automatizar, mais para frente, vocês vão ver isso, o uso de alguns gerenciadores de pacotes, de um gerenciador, especificamente, de um gerenciador de pacotes do PHP, que é o Composer, então ele vai precisar desse módulo instalado, e aí tem outros para lidar com bancos de dados, como por exemplo, o MySQL, enfim, o fato é que você tem vários outros módulos que podem expandir o seu PHP, mas esses aqui, para começar, eu acho suficiente para você estudar, depois você vai descobrindo, o PHP é enorme em termos de módulos, em termos das próprias funções dele, ele é gigantesco, tem função para tudo, sabe? Então, não adianta a gente querer abraçar tudo isso de uma vez só, e se a ideia é aprender, isso aqui já é o suficiente, e quando você precisar de outras coisas, a partir do momento que você fizer o nosso curso aqui, você já vai saber onde pesquisar também, então você não precisa se preocupar com isso, tá joia? Porque a linguagem básica, ela é oferecida apenas por esse pacote aqui, então veja aí na sua distribuição, qual é o pacote que contém o PHP CLI, esses módulos aqui que a gente está sugerindo, se não encontrar, também não se preocupe, você vai conseguir fazer as coisas que a gente vai mostrar aqui, mesmo que um desses fique faltando, mas é muito diferente de distribuição para distribuição, e eu não tenho como mostrar para você o que fazer.